O que bateu essa porta? O que bateu aqui, Lucas? Vai! É uma caixa com gato! O que? Um gatinho carente que veio para nós! Tem um gato dentro dessa caixa? Nossa, é uma caixa com gato! Vamos lá ver! Calma gatinho, calma! Venha Lucas, venha! Olha o bichano, que lindinho! Passa a mulher com as carinhas nele! Uau, legal! Vamos levar ele para lá, Lucas? Vamos, vamos! Nossa, que lindinho, gente! Nossa! Ele é um gatinho! Gugudadá! É assim! É assim, ó! Nossa, ele gosta de brincar! Ele erra muito rápido! Deixa eu ver! Que nome não vai dar para esse gato? Vamos pensar! Guelri! Guelri! Vamos tocar com a planta! E vem uma fralta também! Para que serve essa fralta do Guelri? Será que ele gosta de tocar fralta? Eu acho que sim! Não sei! Guelri, toma só a fralta! Guelri! Aqui, ó! Guelri! É com isso aqui que faz ele andar! Guelri! Aqui, ó! Aqui, ó! Deixa o Guelri subir no escorregador! Aqui, Guelri! Aqui, ó! Vem cá, Guelri! Aqui, ó! Ah! Ele sobe! Vem, vem! Vem, Guelri! Ela escorreca! Pode você ver? Aí, Lucas! Segura a fralta do Guelri, que vem junto com ele! Guelri virou um leão! Eita, Lucas! Nossa! Lucas! Fecha a porta! O nosso gato virou um leão! Ah! Ah, já sei! Foi a fralta mágica! Nossa! Não pode tocar nela, não! Que o gato vira leão! E agora? Vamos ter que pegar nela de novo e fazer ele virar um gato! Pai, olha! O leão quer isso! Nossa! Ele tá passando direto, Lucas! Pra onde ele foi? Pra onde ele foi, Lucas? Pra onde ele foi? Não sei! Cadê? 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 Tá deitado! Caladinho! Pai, faz ele virar gato de novo! Marinha, deixa ele virar um gato! Caladinho! Pai! Aaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaa! Eeeee! Viro o gato de novo! Vamo lá pegar ele! Uhuhuuuu! G réu! Nunca mais brinca com a frota mágica! Oh! E ele tá gostando de comer o martinho dele! É só o G réuinho, tá? G réuinho e Bãozinho! É isso aí, pessoal! Lembra de uma coisa Se inscreva no canal e deixe o seu joinha Nunca mais eu quero brincar com essa varinha Por causa que ela não faz certinho Então... Isso mesmo Ai, que linda manhã Hum, que cheirinho gostoso de natureza Então eu posso fazer uma boa caminhada Aproveitar que está todo mundo dormindo Uhul Hã? O quê? Uma bela varinha de princesa Olha Legal Ó Hã? Nossa Será que é o que eu estou pensando? Isso é de um mágico Uhul Deixa eu ver aqui Hum, tananana Só tem um jeito de saber se é de um mágico Fazendo uma mágica Hum, deixa eu colocar primeiro essa capa O Lucas vai gostar na hora que ele acordar E... Ah, ah O barulho foi esse Patinete? Uhul Demais Uhul Uhul Foi você? Aham, foi eu mesmo Gostou? Eu adorei Uhul Vou ver se eu melhoro mais ainda o patinete dele Uhul 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 O que que eu fiz? Deu errado? Não Uhul Uhul O patinete quebrado não está certo Uhul Nossa Ih, eu acho que eu não estou sabendo usar esse negócio Vamos lá, vamos lá Vamos ali Vamos Vamos sentar lá Machucou? Não, né? Então vamos lá Ih, corre Nossa Eu fiz um patinete quebrado pro Lucas Não acredito Ih, tá doendo o joelho? Uhul O que que eu arrumei? Ah, já sei Peraí Pipiririripipi Pipiriripi Ah Oh, não O que que eu fiz com o Lucas? Não Calma, calma, Lucas, calma Ei, papai Por que você me transformou em um brinquedo? Me volta ao normal, papai Pipiriripi Uau Voltou Inteirinho Não voltou a ser nada Nunca mais eu quero brincar com essa varinha Por causa que ela não faz certinho Então... Isso mesmo Mãos lavadas Isso mesmo Hã? Que ungido foi esse? Não sei, vamos Vamos lá ver O que aconteceu? Será? Lucas, eu ouvi o barulho TIGRE! Corre, vai Corre, vai Corre, Lucas Corre Vai embora, seu tigre Nossa A culpa não é nossa Já sei, Lucas, vamos embora pra casa É o melhor lugar pra você ficar seguro Tchau, chapéu Tchau pra vocês, pessoal Se inscreva no canal e dê seu joinha Vamos lá então Que nós temos que ver O que é o barulho que estava vindo de dentro da nossa casa Vamos lá Vamos lá, Lucas Eu abro a porta e... Corre, Lucas, entra lá e vê Já... E aí O que é isso? Que barulho foi esse? O que é isso? Eu acho que é lá na caçinha. Lá embaixo? E deu pra ouvir até aqui? Aham. Ah, não é, não é. Não, deve ter sido aqui fora. Não, não é. Deixa eu ver. Nossa! Já tá a noite. Nós dormimos demais, Lucas. Isso. De manhã, até chegar a noite. Nossa! Aquele barulho só pode ter sido o seu quarto. Vamos lá ver. Opa! Foi aqui, não foi não o barulho? Não. Ah, foi o seu cachorrinho que fez esse barulho, foi não? Não. Não. Ele tava dormindo e eu sei trabalhar e dormir. Foi aqui, barulho. Ah, já sei. O quê? Foi lá no quarto da mamãe. Falei. Uhul. Vamos lá, amiguinhos. Só pode ter sido aqui, Lucas. Isso. O que foi? Foi no meio dos ursinhos da mamãe? Não, não. Não, foi. Ah, já sei. Foi debaixo da cama. Isso. Olha aí. Foi. Nada aqui também. Isso. Isso. Ah, vamos voltar, barulho. Vamos voltar, barulho. Vamos voltar, barulho. Fala. Agora eu ouvi. Agora eu tô bem. Deu da janela. Isso. Vamos lá ver. Tá tudo escuro, Lucas. Nossa. O barulho foi na nossa casinha. Oh, não. E agora? E tá começando a chover? É, bicho. Nossa. Será que é algum brinquedo que ficou lá? Não. Vamos lá, correndo. Vamos. Aqui, ó. Vamos levar. Opa. Uma lanterna. Isso, beleza. Uma lanterna. Um celular também, pra gente caniar, se precisar. Pera, a gente não vai levar o motocicleta. Não, o motocicleta não precisa, não. Somente isso aqui. Vamos levar o celular, pra servir de lanterna. Vamos lá, Lucas, então. E vamos ver o que tem na nossa casinha, que tá fazendo barulho ali, ó. Isso. Os corajosos vão. Isso. Vai na frente, Lucas, por favor. Não, menina, não. Você é o mais velho. Então, beleza, Lucas. Pode deixar. O corajoso papai vai na frente. Vamos lá. Lucas, começou a chover. Isso. O barulho era que nós tivemos coragem e viemos. E agora? Tá chovendo. Será que foi dentro da casinha? Vai primeiro. Ai. Quem vai ter coragem de entrar lá dentro da casinha, naquele escuro, Lucas? Amigos, comenta aí quem? Se você é o corajoso. Se você tem coragem, dentro do lote de casa, tá? Deixa o like, beleza? Vamos lá, então, que nós temos que ver o barulho que estava vindo de dentro da nossa casa. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Eu abro a porta e... Corre, Lucas. Entra lá e vê. Vai. Vai. Vai, você. Você que tá com a luterna. Dois ou um? Um. Vai lá. Dois. Pega papel tesoura. Pega papel tesoura. Ganhei. Cortei. Vai, você. Vai. Então tá bom, então. Coragem. Vamos lá. Vamos. Vai. Vem lá, Lucas. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem nada aqui. Uai, aqui dentro aqui não tem nada que fez esse barulho. O que que fez esse barulho aqui, hein? Será que vocês viram alguma coisa aqui nesse escuro? Que nós não vimos nada. Vem lá, Lucas. Lucas, você tá vendo alguma coisa aí? Hum, eu acho que é na casa da vovó Terezinha. Hum, só pode ser na casa da vovó Terezinha. Vamos lá olhar comigo. Vamos lá, vamos lá. Hum, lá. Entra primeiro, Lucas. Vai. É a casa da vovó Terezinha. Deixa eu ver. Sim. Vai. Vai. Uai, tem nada. Ô, o barulho voltou lá pra casa. Isso. Pra casinha de novo. Ai, tá um suspense aqui. Vamos lá de novo, Lucas, só que agora você vai na frente. Amigos, eu vou mostrar que eu sou corajoso. Vamos lá, então. O barulho é lá dentro. Corre, corre. O que aconteceu aqui? Vamos pro segundo andar? Nós já ouvimos um baita barulho aqui. Isso. Mas, mãe, não tem nada aqui. Saiu de novo, Lucas. Ô, Lucas, eu não tô conseguindo saber o que que tá acontecendo. Papai, papai, eu achei um barulho lá no mato. No mato. Não acredito. Vamos lá ver o que que é, então. Pera. É, vem, Lucas, vem. Ai, 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 calma. Uai, o que que tá acontecendo? Eu acho que não é nada, não. Foi naquele matinho ali? Foi. Vamos lá ver o que que é. Ai. A porta mexeu. Ai, tem vento aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Foi só o vento que arredou ela. Ai, vamos ver naquela moitinha ali que mexeu. Ah, não tem nada aqui não. Esse mato, não tem nada mexendo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Isso. Eu sei. Ah. Lucas. Foi, foi. Foi você que me assustou com essa marinha. E eu achando. Agora eu já sei. Quem, até desligou minha lanterna, ó. Quem vai procurar as coisas agora vai ser você. Não vai ser eu. E nem ninguém. Vai ser você. Agora eu vou ser. Peraí, peraí. Essa varinha aqui, que você achou, tava na onde? Tava no chão ali. É a varinha do Gellry. Você viu o Gellry hoje? Não. Uai. Uai. Será que é o Gellry que tá aqui atrás? Nós não tão sabendo, Lucas. Isso. Só tem um jeito de saber. O quê? Arrasta a varinha no chão que ele vem. Ele vem atrás da gente. Cadê a varinha aqui, uma inteira. Aqui, ó. Não pra mim ou pra você? Toma. Gellry, Gellry, faz assim que vem. Gellry, 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 Gellry. Gellry, Gellry. Vem, Gellry. Gellry, Gellry. 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 Acorda, Lucas. Ai, véi. Não sei se era o Gellry. Isso. Nada deu ver ele. Cadê? Ah, vambora, Lucas. Acho que não era nada, não. O Gellry deve estar lá em casa. Gellry. Pô, é ele mesmo. Sabia que você estava por aqui, Gellrinho. Nossa, Lucas. Tadinho do Gellrinho. Deixa eu pegar ele aqui. Lucas, o Gellrinho ia acabar dormindo aqui fora. É uma chuva. Cuidado com a lanterna. Ô, Gellrinho. Pessoal, recuperamos o nosso gatinho Gellry. Ele estava aqui, tadinho, sozinho. Agora, vamos levar ele pra casa. Tchau pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo Aventura Buscando Gellry, não se esqueça. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Isso. Tchau pra você. Vamos lá, Lucas. Papai, você ouve esse barulho? O Gellry tá aqui. Aventura Buscando Gellrinho. Não dá. Não dá. Você ouve esse barulho? Mocinha! Vou chamar o papai. Vai chamar o papai Papai, papai Tem brinquedo super legal ali Ele nem escutou Papai, papai Oh Lucas, brincar uma hora dessa Não, nem pensar Oh, eu queria só brincar Ah, então eu brinco sozinho Eu vou abrir esse Ah, tem treia aqui, ó Vamos ver Olha que legal Olha o monte de dinossauros Agora é o... Olha Olha o monte de dinossauro É esses vermelhinhos aqui, ó Olha o dinossauro Agora vamos ver a massinha Olha Verde Vermelho, verde, amarelo Uhul, demais Agora vamos ver o pet shop Olha, dois cachorrinhos Uma menininha e um menino Agora vem vermelha de novo O que é essa? Branca Que não veio A sala do pet shop, olha Olha E agora... O que que é isso? Ah, marrom E o último... Açoool Agora é isso Olha Vamos abrir Vamos abrir como que é Primeiro a gente abriu esse, né Olha o rolo A gente tem dois rolos aqui, ó Agora vamos pôr a forminha de dinossauro Esse daqui Esse daqui é aquele lá que voa Dá pra ver aí? Eu não sei se dá pra ver Ai Olha, esse daqui é pra fazer o coqueiro, olha Pera Olha Coqueiro Aqui, aqui A cachorrinha e o cachorrinho Agora vou abrir o outro Uma forminha de molho A gente já tem Forminha roxa E uma verde Agora o último A tessoura, olha Pra cortar o cabelinho do cachorro Prontinho, agora eu vou brincar Olha, saiu certinho Primeiro eu vou começar com o cachorrinho Aqui, ó Eu tô careco em col, João Batista Ui, meu cabelo cresceu Ah, meu cabelo tá crescendo Agora é a cachorrinha Vou pôr diferente Ah, branco Branco, branco é legal Eu sou o João Batista Meu cabelo cresce Cortaram o cabelo do cachorrinho Não, tô virando o João Batista Ai, falta o cabelo aqui Agora é esse, ó Pera, agora eu vou cortar com isso Cortou tudo de uma vez Pronto Agora eu vou tirar daqui Hum, já sei Vou passar uma pecadinha com o papai Assim, agora eu vou fazer a cobrinha Enquanto todo mundo já sabe Vai ser a cobrinha de maçã Rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola Vai acabar Agora eu vou fazer isso Agora sobe Papai A vovó tá chamando pro celular chá Café da manhã Uhul, a vovó já fez o café da manhã Hum, delicinha Vou lá tomar agora Uhul Yes, café da manhã Era tudo o que eu queria Na porta da minha casa Você viu, Lucas? Aham Ah, olha aqui no meu pé Papai, é massinha Massinha? É sério? Cai direitinho na brincadeira Legal Deixa eu pegar aqui Oh, gostei da brincadeira, Lucas Uhul Deixa eu pegar aqui Papai, abre pra mim Eu só não gostei que me pegou na brincadeira Papai, abre pra mim Nossa, era isso aqui tudo que você tava me chamando pra brincar? Aham Nossa, perdi esse tempo todo Deixa eu ver aqui Olha, de fazer dinossauro ainda Legal, vamos brincar, Lux? Eu quero também, uhul Olha a massinha que ele me pegou Vai saber Vai saber Uhul Vamos lá Enquanto você faz dinossauro eu faço os brinquedos do pet shop Beleza? Aham Ah, mas antes Eu quero fazer um dinossauro desse Esse mesmo, aquele que voa Vamos apertar bem pra tirar todos os excessos Ossa Direitinho, olha esse Que filé Olha a parte da frente dele Top de linha Consegui fazer um dinossauro de massinha Que legal Uau, papai Viu? Você não queria brincar É verdade Mas agora eu vim brincar E foi muito legal Vamos deixar esse dinossauro aqui, ó Agora Eu também Quero fazer O dinossauro Rex Pode ser? Ô, pai O dinossauro Rex Comeu a rosa dele Acabou com o meu dinossauro O bom é que a forma dá pra fazer de novo Uhul Agora quer ver? Vamos fazer o dinossauro azul também Cadê o? Aqui Tá aí, ó Com a massinha azul Agora eu vou fazer o dinossauro Rex Vamos ver se dá certo Uau, perfeito Até a parte dos olhos dele Vamos tirar do lado de cá Ai Comecei a estragar um lado pra arrancar o outro Olha aqui Perfeito Eu sou o dinossauro Rex Lucas O que? Vamos brincar com a vovó Igual você brincou comigo Vou fazer aqui Deixa eu fazer aqui Hum Olha lá Agora você roda assim E... Tá pronto Vamos mudar Vamos brincar com a vovó Uhul, legal Olha aqui, aqui, ó Aqui, ó Vovó Terezinha Vovó Vem cá pra você ver um negócio Ah Oi Quem chamou aqui? Ah Tem ninguém não Acho que eu ouvi demais Deixa eu voltar Uhul, papai Ela não pisou Uhul, não Ela não pisou mesmo Vamos arredar mais pra trás Que aí, ó Aquela saída, ela pisa Vamos lá Coloca mais aqui, ó Aqui, ó Aí, aí Vovó Corre, corre Vovó A gente tem um bolo De aniversário pra você Ah Já saquei Estão querendo fazer pegadinha comigo Eles acham que vovó Terezinha é boba Tive uma ideia Ah Tem maciez Consistência E cheiro de maciez Ainda bem que é macia E assim Ah Lucas, não deu certo não Até agora ela não pisou lá na macia Oh Lucas João Batista Tem rosquinha na mamãe Terezinha Vem comer Ela falou que tem rosquinha Não deu certo Vamos lá, Lucas Uhul Vamos lá, vamos lá Ah 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 Yes Deu certo Ninguém pega a nova Terezinha Ai Ai Será que é de verdade? Cheira aqui É o que? Ah Não sei Tem consistência E elasticidade Ah, é macinha Nossa brincadeira Que a vovó deu errado Nós caímos na nossa própria brincadeira Ah, vamos voltar a brincar com nossas massinhas Melhor coisa que nós faz A vovó A vovó é muito esperta para pegar ela Pessoal, esse foi o vídeo de hoje E vocês não se esqueçam Se inscrevam no canal Nelucas E deixa o seu joinha Tchau pra vocês Tchau Até a próxima brincadeira Uhul Aê E vamos lá comer aquela broa da vovó Que ela falou Uhul Ei Deixa o seu joinha E se inscreve no canal Ah